De uma infância conturbada e cheia de riscos, para uma carreira de sucesso onde se está sujeito a riscos por todo o tempo. A história de um famoso neurocirurgião, um exemplo de superação e coragem. O Dr. Ben Carson nos convida a conhecer sua história e a enfrentar os riscos de cada dia de vida em risco calculado. Aprenda a decidir com ousadia. Adquira hoje seu. Ligue 0800 979 0606. Acesse www.cpb.com.br ou em uma loja da casa.